É isso aí pessoal, mais uma grande promoção estilo móveis, onde você na compra de um conjunto estofado, você traz o seu conjunto estofado que ele vale 7 mil cruzeiros, não importa o estado, é isso mesmo Marcos? Isso mesmo. Então na compra o cara vem trocar um conjunto estofado, traz o dele, tá certo? Não precisa trazer, você só faz o rolo, já bate desse preço que eu vou dar pra você. A gente entrega o novo e retira o usado. É isso aí, vale 7 mil cruzeiros, não importa o estado. Se você, seu cachorro fez xixi nos conjunto estofados, não tem problema, eles pegam aí e eles dão... Pega pra casa André Luiz. Eles dão esses conjunto estofados para as casas André Luiz. Vamos para as ofertas. Dá uma olhada nesse conjunto estofado aí. É o conjunto Monza, 3 mais 2 lugares, é um tecido especial impermeável, é isso Marcos? Impermeável, Arnaldo. Beleza. Sou fraca da Ana de Casa, gostaria de ter. Beleza, várias opções de cores, preço na promoção, 3 parcelas de 17 mil cruzeiros. E a parte 7 mil do seu conjunto Monza. É isso aí, traga o seu conjunto estofado usado, bar em mogno, olha aí. Ou cerejeira, com duas banquetas, porta-taça, luz, promoção especial estilo, 3 parcelas de 25. mil cruzeiros. É isso aí, confere mesmo na Estilo Móveis, dá uma olhada aí. Conjunto Soft, 3 mais 2 lugares, uma linha moderna e corino, várias opções de cores. Preço na promoção, Marcos? 3 de 26 mil e 500 cruzeiros. 3 parcelas de 26 mil e 500 cruzeiros. Olha, tem muita loja de shopping, tem esse estofado aí pelo triplo do preço, é só conferir. E tá te enfiando a espada, meu amigo, vem conferir aqui. Então é o seguinte, aqui no Estilo Móveis, você tem toda a linha de armários, estantes, pastores, que são os armários da melhor qualidade, com 35% de desconto do pagamento à vista, ou em 4 parcelas sem acréscimo, é isso? Sem acréscimo. Beleza. É isso aí, dá uma olhada nesse conjunto estofado aí, 2 mais 3 lugares, é o conjunto estofado Império, couro sintético, com mais duas opções de marrom aí, uma tonalidade, é isso? Preço na promoção, Marcos? 3 de 15 mil cruzeiros. 3 parcelas de 15 mil cruzeiros. E esse, pra encerrar, conjunto aro já 3 mais 2 lugares, em cetim, várias opções de cores, preço na promoção, 3 parcelas de 12 mil cruzeiros. Não esquece, seu estofado vale 7 mil cruzeiros aqui na Estilo Móveis. Padre João, 73, Centro da Penha, telefone 296. 13 e 14, domingo e segunda tá aberto, seu conforto das 9 às 18 e a promoção, até quarta-feira. Vem conferir.